Oi gente, minha tia que fez essa maquiagem de mim, né? Fez essa maquiagem. Se estiver feia, é culpa dela. Tá bom? Tia, clama aí, vai aparecer uma fotinha aí. Então é isso. E eu tô aqui na casa dela, a gente vai almoçar mais cedo pra gente ir. E eu vou almoçar alguns cantos para vocês, tá bom? Beijo. Gente, sei que a minha mãe tá arrumadinha. Dá um oi aí, mãe. A gente vai passear lá no médico, consultar, levar aquele pra consultar. Então é por isso que a gente tá arrumada. O nosso passeio é médico. A porta fechou. Mas depois a gente vai passear nos shoppings. A gente vai em Termas, aqui na Batal, fazer um lanche do Capé e Arte. Lugar muito bom, muito chiquerno, muito gostoso. Tá bom? É a parada obrigatória quando a gente vai lá. É, a gente vai fazer um vlog hoje. Oi, povo! Tudo bem? Tô tão bonita hoje que eu quis gravar um vlog pra vocês. Ó, gente, tô de all-star. Minha mãe deu uma limpada nele. Eu tô animada hoje. Hoje eu meio que passei mal, né? Tive os meus momentos. Mas agora eu tô bem. Tô bem animada. O vestidinho que eu ganhei da minha tia. Né? Estamos aqui. Nós vamos para Tubarão. Na minha psicóloga. E vocês vão comigo. Eu vou gravar uns vlogs. Como que vai ser lá? Ó, gente, como que é. E é isso. Tá bom? Beijo. Gente, eu vou mostrar minha maquiagem pra vocês. Sim, filha? Sim. Ela tá me chamando direitinho, gente. Briga com ela. Eu não tô com muita fome, galera. Eu não tô com muita fome que tem, porque depois eu chegar lá e eu tô com muita fome pra isso. Não, eu vou com muita fome que é só de tarde. Galera, eles não querem deixar eu comer cartucho. Já fome de cartucho. Ai, moa louca. A empinha aqui é um purê de empinha com carne. É muito melhor do que a fome. Purê, purê de empinha com carne de fome. Cancord. Hello, Guinness. Você gosta de Guinness. Não, é carne de boi. Carne de boi. Carne de boi. Carne de espanhol. Carne de vaca. Carne de vaca. É uma festa que eu comecei. Muito, Renan. Eu vou te chorar. Que emoção. Eu vou estar aqui pra vocês verem eu comer. Guinness, porque eu quero... Eu quero Guinness, vai. Eu quero... Eu quero um pouquinho de cada. Vem de cerveja aqui. Vem. Eu? É. Eu vou me botar aqui, né? Mãe, tem os três. Olha, bonita. Toma aqui, ó. Gente, ó, aqui é minha tia. Oi. Tia Clema Irma, você pode chamar ela de Tia Clema, eu permito. E ela é a tia... Pode levantar aí a meu rosto, não bota pra cá, deixa eu... Ela é a tia chiquérrima, tá? Ela é a tia... Ela vai me ensinar a comprar uma roupa também. É o porto seguro de nós. Como é que você compra a maquiagem? O nosso porto segura, que você escreveu... Mãe, Zela, Tia Clema e eu. O que é que vai parar pra ver um vídeo desse jeito? Ó, hermanas e aí ela chega aqui, olha lá. A boniteza, isso aí já vem de... Família. Do DMA. Do DMA da família. Você tem que assistir isso, tá, gente? Beijinho. Ó, gente, Grão Pará, um pouquinho do Grão Pará. Olha o sol. Isso aqui é a igreja católica. Um pouco lá do cemitério que foi derrubado. Cadê a enchente? Se vocês quiserem saber também um pouquinho mais, eu conto. O prédio conta com aqui... É... Aqui é a parte de cima, né? Então aqui moravam os sogros da minha tia. E tem os cunhados aqui. Lá é o cunhado da minha tia. Ó, tem lá... Gente, olha aqui, ó. O meu pratinho. Gimis, carne de boi, aipim que meu pai trouxe da roça. Aipim da roça, gente. Da roça. O meu pai fez. Eu acho que o meu pai que... Quê? Plantou. Plantou, né? Como é que se diz? Meu pai é da roça, gente. Mentira, não é não. Ele... Trabalha com os porquinhos. Por isso que ele tem carne de... Até dizer, chega. Ele tem um quarto, ele pôr tudo lá, quer que dá pra levar. E eu disse, não, manda serrar. Pega. Manda serrar e quer uma enxoleta serrada. Traz o quarto que a gente... Não. É o largo de ele. Descarnar. Você já viu o freezer dele? Eu disse que era muito. Não, não sei lá. Pelo amor, eu disse que é muito. Traz. Ai, aqui. Tá nada. Tá barato sem. Ai, gente, eu quero filmar pro meu canal, pra mostrar pra vocês. Minha prima Esther, linda, maravilhosa. Minha mãezinha, minha tia, que está linda. Ah, minha mãezinha. Gente, esse é meu óculos. Meu óculos. Ó, aquele ali também é meu óculos. Fence. Tudo é fende aqui, tá? Gente, chegou o café da minha mãe. Miniatura. A miniatura, mas do jeito que ela gosta. É um coração? Não, não é um coração. Não, queria. E um pãozinho de queijo. Ah, mãe. Aproveita aí o embalo. Uh. Ó, já tem outra forando o olho. Ó. Não li. Fica séria como tu tava. Também não faz isso. Mas, pera, olha se cessa o óculos. Cessa o óculos. Cessa o óculos. Tu tá linda, tia. Tia, tu tá linda. Não, bota o óculos. Tia, eu vou cheio de óculos, você fica fenomenal. Ai, não, gente. Eu fiquei fia. Fia. Tia, eu tô com medo de cessa. Nós estamos aqui num lugar... Ai, vamos ver. Qual o nome do lugar? Esther. Esther, olha pra mim. Até aí tu leva algum passão. Cara de gelado. A gente vai fazer um passeio. Vai, vamos comprar aqui. Tá, deixa eu ver. Compre filé. O que que é compre filé? É carne de bormonio. É carne de bormonio. Só que eu tenho que fazer. Tem que fazer uma lanchinha. Só quero um lanchinho. Tem como pedir cinco horas. Tem, filha. Tira o que tu não tem. Tira o ovo de pão. Tira aqui, arranha tudo. Tem o filé mignon? Tocs. O almoço demora muito pra ficar pronto um prato. Porque a gente tem horário de médico. Filé. Filé mignon. Ah, não. Não dá tempo. 15 a 20 minutos. Daí quantos minutos ela levanta? Daí quantos minutos? Qual é? Suco da minha tia. Vai lá, tia. Suco do quê? Parece que é de cove. É. Cove espinafre. É de cove espinafre. É gostoso? E agrião. Tem gosto do quê, tia? De suco. Por solão. De suco. Ó, chegou a filha dela. Mostra a linguinha, Esther. Eu quero dizer que uma suca doce. Que gostoso. Muito doce. A cara da Esther. Ela diz, mas não precisa tomar tudo. Não é que é tudo. É. Não, é só pra experimentar. É melhor que isso que eu tô comando. Deixa eu ver. Gente, olha as nossas comidas. Conte de caixão. Você quer um palherzinho? Eu quero. Muito obrigada, querida. Meu pastelzinho de casadinho. E você, mãe? Não, mas o que é o meu. Não, mas o que é dor dele. Tá. Bora comer batatinho. Tchim, tchim. Gente, olha o meu pastel de casadinho. Tô comando tremendo. Chocolate preto. Branco tá aqui embaixo. Oi, gente. Eu vim aqui agora. Pra minha psicóloga. Vou ter uma terapia agora. Eu quero mostrar o lugar lindo que é aqui, gente. Pra vocês. Tá. A minha mãe tá lá dentro conversando com a secretária. E é isso. Vou só mostrar aqui pra vocês. Tá bom. E eu tô me achando tão linda. Gente, como é o estalhado. Ó, o carro da minha tia tá ali, que tá lá com a Esther. Estão dormindo, né? Então, ó, gente, que lindo. Lindo do banquinho. Ó, bem afastado do nada. E bem, assim, calmo. Né? Semente de cristal. Eles trabalham em família. Eles têm um monte de áreas de médicos, né? É. Então... E lá dentro, cara, eu não vou conseguir filmar pra vocês. Mas é enorme. É lindo. Né? Tem uma paisagem linda. Ó, o dia tá assim. Essas bananeiras. Ai, acho que vai chover. Ó. Gostei. Aqui. Gente, eu vou finalizar meu dia aqui com vocês, tá? Que eu mostrei um pouquinho pra vocês. Espero que vocês assistam, que vocês gostem desse vídeo, tá? E é isso. Um beijo pra vocês. E até um outro dia, tá? Eu também vou contar um pouquinho como eu ando aqui. E aqui tá começando a chover. Tchau.